O jogo está de volta, show do esporte, quem sabe mais ao vivo, celebridades Talentos desse país, Brasil que faz bonito, que merece, merece muitas alegrias Sai pro jogo, cara O Galvão Bueno não está aqui hoje O Vinícius bateu na bola Tocou no goleiro ou não tocou? Tocou, é escanteio, é córner Vamos ver o que vai acontecer O Galvão Bueno não está aqui hoje, o Galvão está nos Estados Unidos Vai transmitir o jogo da seleção, o Ativa Bernardes está aqui Arnaldo Santa Coelho está aqui O Arnaldo participou da festa do Jornal Nacional 50 anos de Jornal Nacional O melhor do telejornal da TV brasileira Primeiro lugar aos 50 anos Galvão Bueno O Walvão está aquiations O Walvão está aqui Vamos ver o que vai acontecer Melhor futebol é aqui No canal Gavião Fantástico Quem sabe mais ao vivo Reis, rainhas do futebol Rainhas da televisão Talentos do Brasil e do mundo Galvão Bueno não está aqui hoje Ativa Bernardes está aqui Arnaldo Sala Coelho também Arnaldo está curtindo descanso Não está mais na comentário Arbitragem O Arnaldo Sala Coelho Está vendo o jogo aqui Boa 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 Olha aí Vai bater para o gol Ferreira Eita No finalzinho ele não chutou bem Machado pega Tudo pode acontecer no segundo tempo Não tem favorito Ferreira joga no Ricardo Ricardo carrega Briga pela canhota Ele vai É esquenteio Andando um abraço Olha aí Olha a chance Não foi bem Será que vai pintar o gol agora? Vamos ver Ferreira bateu Gol 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 Ferreira O nome dele Camisa 10 Ferreira Você vê que o Mauro está O Mauro está chorando de alegria O Mauro está emocionado aqui Com o gol do Ferreira Ferreira mandou muito bem lá dentro É do Legarejo Legarejo Faz o primeiro E vamos ver o que acontece no segundo tempo O Mauro nem viu o gol do Ferreira Olha ele caiu Ele está jogando Calma Calma Isso Mas foi um golaço Não foi um golaço, Mauro? Não vai de primeira E é do Vinícius Gol do Vinícius Vamos lá Tiro de meta Mandando aberto A galera toda do A galera toda do Canal Gavião Fantástico Está vendo o jogo Galvão Bueno Não está aqui Está nos Estados Unidos Mas temos Fátima Bernardes Anália do César Coelho Estão aqui no Tijucateles Clube Os dois estiveram Na festa do Jornal Nacional 50 anos de Jornal Nacional O Arnaldo participou Como dono da TV Rio Sul Goleano Machado Meu Deus do céu Ia ser um golaço essa Ainda temos muita coisa no segundo tempo Nada Nada está decidido O jogo O Galvão Bueno Não está aqui Para falar de uma verdade Você está vendo o jogo Arnaldo César Coelho Também Parabéns para todo mundo Que fez o Jornal Nacional São 50 anos 50 anos de Jornal Nacional Não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Jornal Nacional O melhor telejornal da TV brasileira O Perreira Está marcando o Cazor Está caído o jogador O canal Gavião Fantástico O Jornal Nacional Machucou o menino Machucou o menino O jogo está paralisado O jogo está paralisado Olha o jogador do Servira Quase bobeou Lá vai o Júlio Ambaiano Olha o Júlio Ambaiano A número 7 Olha o Cazor Muito bem gente Vitória do Servilha por enquanto O jogo continua A série vai pintar Ele bateu o número 4 O Nicolás bateu fraquinho O canal Gavião Fantástico Dizendo Bate Miguel Bate Miguel O jogo vai estar paralisado Daqui a pouco Tive a imagem do Arnaldo Sousa Coelho Arnaldo Está de jaquetão aí O Arnaldo Sousa Coelho Arnaldo Sousa Coelho Passando aí Está com uma garrafa d'água Na mão ali O Arnaldo Tudo bem filho A gente vai fazer o seguinte Vamos para o break E daqui a pouco tem mais Voltamos depois do break O bicho pega daqui a pouco Voltamos